Marcos Persos é um programador sueco de videogame e fundador da Mojang, uma empresa de software responsável pelo sucesso internacional do jogo Minecraft. Marcos acabou vendendo sua empresa de software Mojang e o jogo que o colocou no mapa para a Microsoft por 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Melo e sejam muito bem-vindos no canal. E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações antes que você esqueça. E vamos falar de Marcos Persos. Ele acabou vendendo Minecraft para a Microsoft por 2 bilhões e 500 milhões de dólares. E seu patrimônio gira hoje em torno de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, que daria em torno de 8 bilhões e 370 milhões de reais. Mas como será que ele gasta seus bilhões? Quer saber? Então a gente mostra! Ele disse a seguinte frase Festejar não é uma maneira sensata de gastar dinheiro, mas é divertido. Quando éramos jovens não tínhamos muito dinheiro, então pensei que se eu ficar rico, não vou me tornar uma daquelas pessoas chatas e ricas que não gastam dinheiro. O Minecraft tem legiões de fãs dedicados em todo o mundo. Em fevereiro de 2014, mais de 100 milhões de pessoas haviam se registrado para jogar o jogo original para o PC e 14,3 milhões de pessoas haviam mudado para as contas pagas. Mansão Apenas alguns meses após a compra da Microsoft, Marcos pagou 70 milhões de dólares, equivalente a 374 milhões de reais, por esta mansão de 23 mil pés quadrados em Beverly Hills. Ele supostamente superou Beyoncé e Jay-Z para a compra da casa. A sala de estar feita pela Bentley custa 500 mil dólares. A sala é decorada com enormes sofás e cadeiras de couro e almofadas com a logo da Bentley. O escritório aberto fica ao lado com uma motocicleta em exibição. A sala de jantar pode acomodar facilmente oito pessoas. A casa foi projetada para o entretenimento. A cozinha aberta tem 10 bancos de bar e uma vista de quase 180 graus do centro da cidade. A área de estar se abre para a piscina infinita da casa. A vista é simplesmente deslumbrante. O quarto principal tem amplo espaço e uma enorme janela do chão ao teto. O banheiro principal tem uma banheira independente e um chuveiro de vidro. A mansão tem outros 7 quartos de hóspedes e 14 banheiros. Com sofás em uma mesa de ping-pong, essa seria uma área maravilhosa para relaxar. Para quem quer se bronzear na varanda, o piso superior tem ainda mais cadeiras. A casa também possui cinema interno com assentos de luxo. A mansão ainda tem sua própria adega. Há também um bar totalmente abastecido com bancos de bar amplos. A garagem simplesmente parece uma sala de exposição. Os pisos giratórios gigantes permitem exibir sua coleção e ajustar para o melhor ângulo de visualização, mostrando seus super escarros de luxo. E ainda por cima, você pode ficar em forma com uma super academia de luxo. A casa também possui uma enorme parede repleta de doces. Uma sala de jogos com mesa de pimbolim e sinuca. Carros A garagem do bilionário é composta por vários carros de luxo, inclusive um Bugatti Veyron no valor de 2 milhões e 900 mil dólares, equivalente a 8 milhões e 700 mil reais. O carro de 16 cilindros tem uma potência de 1.200 cavalos com uma velocidade máxima de 408 quilômetros, podendo atingir de 0 a 100 em 2,5 segundos. Jato Particular O criador do Minecraft desembolsou cerca de 26 milhões de dólares, equivalente a 142 milhões de reais, para comprar um jato particular. Projetado para voar longas distâncias em alta velocidade, o jato é capaz de voar entre dois pontos no mundo e precisa de apenas uma parada de reabastecimento, enquanto pode voar sem escalas entre destinos internacionais, como Sidney e Los Angeles. Nova York a Tóquio e Itaipé a Chicago, tudo isso transportando 19 passageiros confortavelmente. Família Marcos se casou com Ellen, mas o casamento durou cerca de um ano e juntos tiveram uma filha, que ele paga 5 mil dólares de pensão por mês, equivalente a 26 mil reais. Mas e aí, o que você achou da vida do criador do Minecraft? Deixe seu comentário, deixe o joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações. Assim que sair vídeo novo, você receberá mensagem direto na tela do seu celular. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho